Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou duvido! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou duvido! Você foi lá que nada é Anhangu! Gente, vamos lá no trampolim? É o Biro. E daí cara, olha. Eu vim aqui e falei, esse é o Biro. Porra, não te dei tchau aqui não. Eu falei, espera um pouquinho que eu ia no carro. Quando eu voltei, nós tínhamos saído. É, eu fui levar o barco lá no... Quando eu fui fazer a limpeza, né? Dá uma limpadinha aqui. Você vai estar lá mais ou menos uma hora amanhã? Vai estar lá uma hora mais ou menos amanhã? Amanhã, não sei se tem saída para mim, mas eu estou sempre ali, sempre de manhã. Que horas? Umas oito horas, nove das oito às dez horas eu estou ali. Eu vou embora amanhã, mas vou lá tirar um presente para você lá. Valeu, valeu. Chega ali. E os meninos? Queria vir junto comigo. Estão vindo ali, olha. Os dois lá, olha. Estão vindo aqui. Eu falei, consegue o Biro. Fica lá, vou lá ver. Porque a gente não deu nem tchau para você. Eu falei, Biro. Não, não esqueça. Eu vou no carro, mas já volto. Quando a gente tinha saído. Eu vim. Eu tirei o barco lá e fui lavar o barco, né? Fazer a limpeza dele. A gente sai como passeio. Valeu, amigo? Deixa um presente para você lá. Vem. Não esquece, tá bom? Que é isso? Vem. 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 E aí